Felipe Bambassi tá por aqui, fala meu parceiro, porque tem informação exclusiva, a informação que tava apurando até agora, trabalhando. E que acabou de chegar na tribuna do povo. Ótima tarde a você, Juno, e a você também que nos acompanha aqui na casa do povo jovem vilense. Acabou de acontecer uma prisão, investigação criminal, polícia civil em cima do caso, prisão que aconteceu no Paraná. O homem que foi preso, ele é um representante de uma quadrilha especializada em furto de cargas. É o sujeito que você está vendo da tela. Ele tá sendo preso, ao lado está o investigador fortemente armado. Ele foi encontrado no Paraná e vai ser encaminhado aqui para Joinville e ficar atrás das grades. Delegado Murilo Batalha, que está à frente das investigações desse caso, conversou com a tribuna do povo e traz pra vocês as informações agora, tribuna no ar. Esse indivíduo é investigado pela polícia civil de Santa Catarina por diversos furtos de cargas que estavam ocorrendo naquela região, naquele estado, em especial cargas de soja. O investigado que pertence a uma quadrilha especializada nesse tipo de crime está baseado aqui no estado do Paraná. E as investigações culminaram com a expedição de uma mandata de prisão em seu desfavor e hoje ele restou preso. As investigações vão prosseguir para identificar o restante do grupo criminoso e tenho certeza que em breve todos serão presos. Juno, esse sujeito participou de um furto no dia 17 de março. Ele estava junto com os comparsas, ele agiu perto do posto Rudinic, inclusive, e realizou o furto de uma carreta e também de uma carga de soja. Prejuízo, segundo a divisão de investigação criminal, mais de meio milhão de reais. Especializado nesse tipo de ação. Exatamente. E como eles agiam também. Não é só a carga que interessa para essa quadrilha, a carreta também. Então, eles faziam a adulteração dessa carreta e, segundo a investigação, vendia depois o veículo com a carga para outras quadrilhas, Juno. Então, na verdade, eles trabalhavam em duas frentes, vamos dizer assim, né? Trabalhavam, né? Eles trabalhavam com a questão da carga, como você falou, e ainda a carreta eles tinham para onde destinar. Esse era o tipo de serviço. Mais gente vai cair, né, Felipe? Não tenha dúvida disso. Inclusive, esta quadrilha, ela age aqui no nosso estado e também no Paraná. Não é à toa que esse sujeito foi preso no estado vizinho. A divisão de investigação criminal subiu a serra para realizar o cumprimento do mandado de prisão desse sujeito. Outras pessoas, com certeza, vão cair. Até porque, Juno, o delegado Muiu Batalha já identificou outros criminosos desta quadrilha. Então, a qualquer momento, podemos ter novidade em relação a esse caso. Um abraço lá ao delegado Muiu Batalha, sempre trabalhando bastante com a sua equipe e dando resultado na nossa região. Valeu, Felipe. Juno, até uma próxima parceria. Bom trabalho, meu amigo. A gente está aqui, ó, de azul hoje. Combinando, né? É, combinando.